Vai, nega, vai, nega, vai, nega! Ah, maldito no leaflet! Bem na hora, assim, bem na hora, os bichos passam daqui Aaaaaah! Isso aqui é perna? Eu vou dar certo, eu vou dar certo O que é isso? Ah, sim, não é gostoso de mim. O dele e o Lalo, o maior pedaço, tinha 5 cm quadrado. Sobrou. O cara põe de bunda. É porque esse chefe é de borracha, ele nunca faz esse parqueiro, ele sempre vai ficar mole. Não vai acontecer. Eu troquei leque não, mas era de laiana. Troca é irado. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, porra. Será que eu não tava gravando? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A ideia não era não botar o pé no chão? Vamos lá. 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 Vamos lá.